Pegue a onda da Globo. É um choque o que vem por aí. Pegue essa onda. Essa onda pega. Qual é a onda? A onda é essa. No ar, mais um campeão de audiência. Férias. Mais energia na Globo. Fique aceso na nossa energia. Sua força é que liga o canal. Nossa energia está no ar. Entre em rede com a nossa energia. Vem quente. Agente com a gente. Sua tela vai se iluminar. Vem quente. Agente com a gente.